Momento Esportivo O gol de empate sofrido aos 40 minutos do segundo tempo deu ao Fluminense um sabor amargo ao 2x2 diante do Santos na Vila Belmiro na última segunda-feira. A equipe se recuperou após fazer um primeiro tempo lento e chegou a virar na etapa final com dois gols em dois minutos. No entanto, as modificações após a virada fizeram o time perder a organização e ficar em cima do muro ao buscar o ataque com quatro volantes no meio do campo. Assim, o gol sofrido em contra-ataque no apagar das luzes deu um banho de água fria do torcedor. Corinthians e Flamengo Donos das maiores torcidas do Brasil se enfrentam às 21h30, horário de Brasília, desta terça-feira no Neoquímica Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. O duelo de volta no Maracanã, valendo vaga na semifinal e um prêmio de 2 milhões de dólares, cerca de 10,3 milhões na contação atual no Real, acontece na próxima terça no mesmo horário. Vale lembrar que o gol como visitante não é mais critério de desempate e em caso de igualdade a classificação será decidida nos pênaltis. O atacante Robert Lewandowski foi flagrado nesta terça-feira e visita ao centro de treinamento Saber Strab, do Bayern de Munique. Agora, jogador do Barcelona, esteve no CT para se despedir de antigos companheiros e também para uma reunião com o diretor esportivo Hassan Salihamidzik. Remo e Ferroviário do Ceará se enfrentaram na noite desta segunda-feira, 1º de agosto, no Baenão, pela 17ª rodada da Série C do Brasileiro. A partida, no geral, foi bastante equilibrada. Os donos da casa abriram o placar no último lance do primeiro tempo com o Marco Antônio. Aos 35 da etapa final, Ian aproveitou o rebote e deixou tudo igual para os visitantes. Quando o jogo se encaminhava para o fim, Jonathan falhou e a bola ficou com Vanilson para marcar o gol da vitória azulina. Momento Esportivo Momento Esportivo Momento Esportivo Momento Esportivo Momento Esportivo